O combate ao coronavírus ganhou mais um aliado, o nióbio. O Brasil é o maior produtor deste mineral no mundo. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais descobriram que o nióbio é mais eficiente até que o álcool. Os cientistas pesquisam o nióbio desde 2005. No ano passado, ao produzirem um creme dental, descobriram que o minério matava a bactéria da cárie. Com a pandemia, os pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais direcionaram os estudos para o combate ao coronavírus e conseguiram desenvolver um antisséptico à base de nióbio que mata o vírus com uma ação prolongada. O pesquisador explica a diferença entre este produto e o álcool. A nossa nanopartícula não evapora. Borrifando o nosso produto numa superfície, você tem pelo menos uma proteção de 24 horas. O produto desenvolvido em Minas foi testado no laboratório da USP, em Ribeirão Preto. 100% da carga viral foi eliminada quando o nosso produto foi borrifado na superfície. O antisséptico já foi patenteado e aguarda a aprovação da Anvisa. A expectativa é que esteja no mercado em até 30 dias e com um preço popular. 99% do nióbio do mundo é extraído em Araxá, no interior de Minas. E não vai custar caro, né? Porque matéria-prima está no Estado. A gente tem uma estimativa entre 15 e 20 reais o frasco. A gente tem uma estimativa entre 15 e 20 reais.